Música Estou distante, tu nem chegas quase Estou distante, estou distante Fazem tipo Missy Hugo Sou bem grande, sou bem grande Fazem tipo Missy Hugo Titica já chegou, vou do show, acabou e arrumei as vossas trochas Pazem, sei que sento o som Porque o mambo tá bom, então mexe esse corão Pazem, ai, frega que bue Tô a dama que apanha a totem Fala, sei que tanta vez Tô gostosa com todos os mundos Não roubo atenção e nem sou uma ladra Fala você Fala o pouco, cão que morde não ladra E o pata não Yacobina, turbina 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 Já vou vindo a domina Vindo a domina Dança só, deixa lá de truque, entra na roda Let's go, mostra que jovem entra na roda Remex, 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 remex Daquele top, celebo, 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 celebo Daquele top, sua abençoada Bem conceda, tu me paras Por mais que falas, o que dizes não me avala Dança só, deixa lá de truque, entra na roda Mexe só, esse mago tá tão bom Remex, 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 remex Daquele top, celebo, 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 celebo Daquele top, já vou vindo a toba 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 Man, celebo, celebo, mama, celebo Zikiza Zikiza Zikiza, mama Zikiza Celbo, lumps Zikiza, mama Zikiza Cebo, lump Zikiza, mama Zikiza Uh Isso éiki de um filha Pipika Senjuel Ziki manuten Ziki manuten Ziki manuten Ziki manuten Amém.